Então galera, aqui ó, na central caminhões, Volkswagen 850 Delivery Plus Por que Delivery Plus? Esse caminhão é motor Cummins Motor aí que aguenta quase um milhão de quilômetros Caminhão com pintura impecável Vocês podem ver aqui ó, é um cinza Ele é um cinza com pigmentação, tá? Os faróis tudo novinho, placa M de Santa Catarina Caminhão que dispensa comentários, tá? Caminhão que o dono trabalhava Quebra-sol, sufilme, calhas de chuva Aquele padrão da central caminhões Seis pneus novos Olha só pessoal, pneu dianteiro Protetor lateral Os pneus traseiros Tudo pneu novo, não é recapado, é novo Baú da marca Linson Baú coisa boa, que não estufa Esse baú tem 5 metros e 40 de comprimento Por 2,60 de altura E 2,30 largura Dá 30,88 metros cúbicos Vou botar aqui ó Vocês veem o baú? Olha só pessoal, bem amplo Temos aqui ó Para-choque com iluminação tudo nova Vou abrir aqui o baú pra mostrar A parte interna Qualidade do baú Olha só As madeiras tudo novinha Olha a qualidade Tem porta lateral Olha o assoalho e madeira Tudo bem novinho Baú Linson, né pessoal? Linson, qualidade indecutiva Mostrar aqui a parte interna do caminhão Que também é um show a parte Nesse Volkswagen Olha só pessoal Olha o interior do caminhão Esse caminhão tem vidros elétricos Olha só Tudo original Olha o interior dele Todo bege Tapetinho Vinil Todo bege O banco Deixa eu ver se o banco é ar Não, esse banco não é ar Aqui ó pessoal Tudo higienizado, né? Cortinas Climatizador Lembrando que esse caminhão Motor Cummins 440 mil quilômetros Freio motor Ele tem Piloto automático Que mantém a velocidade Aqui ó 442 mil km MP3 player 5 marchas E é isso pessoal Não tem nada quebrado Nada Nada estragado O caminhão que o proprietário Andava com ele Muito bem conservado Aqui é sofá cama Caminhãozinha pronta Entrega aqui na central Caminhões Todos nós E aí A gente tem que ver